Que cor a gente usa no Natal e Ano Novo de roupa? Azul, branco, né? No Ano Novo é branco com calcinha vermelha. Branco com calcinha vermelha. Eu te mostrei as pulseiras. A gente ia passar lá no frio, hein, Marcia? Mas então a gente ia te perguntar, vai tá frio? Vai. Tipo o quê? Casaco? Casaco. Mentira. Casacão. Casacão. Em Orlando, mas em Miami. Também. Mentira, que eu tava tudo de verão. Mulher, lá é frio. Mas 24 graus, pô. Não. Mas a sensação deve ser tipo gelo. Tem que avisar. É frio. Com vento gelado. Gorro. Gorro e tudo. Ah, meu Deus. Tá vendo? Eu sou tão pancada que eu tava pondo maiô. Não, é frio. Ah, você vai na piscina aquecida do seu hotel. O que mais vocês iam perguntar? Tá, então Ano Novo branco com calcinha vermelha frio. Tá. No Natal sempre prata. Põe um sapatinho prata. Põe a bijuteria prata. E é o dia de Jesus. Jesus é branco, Jesus é azul e é lilás. Ah, lilás é legal. Lilás é legal. Lilás azul e branco. Galera, cores pro Natal. Lilás azul e branco. E calcinha também, lilás azul e branco. Branca, né? Jesus, calcinha lilás existe. Pode ser. Existe. Existe. Então tudo branco no... Prateado, bijuteria no Ano Novo, dourada e prateada no... Natal. No Natal. Gente, juro. Eu vejo Natal, eu vejo isso aqui, ó. Vermelho com dourado. Não sei por quê. Tá bom, você pode mudar a vontade. A questão da minha árvore é vermelha e dourada desse ano. Eu troquei. Errei, né? Errei rude. Mas eu vi que a tendência era azul e prata. Sabia? A tendência de árvore de Natal desse ano. Ah, é azul e prata? Ah, eu não vou fazer, porque vai todo mundo fazer de azul e prata. Devia ter seguido. Você viu alguém e não viu ninguém. Você quer mudar de vida em 2024 ganhando dinheiro através da internet e está perdido e não sabe por onde começar? Você já deve ter visto ou até mesmo comprado promessas milagrosas de pessoas dizendo que você iria conseguir ficar milionário pela internet. Agora, para você que ficou até esse momento, tem uma boa notícia para te dar. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro pela internet mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E o melhor de tudo isso será de graça. Se você deseja mudar de vida em 2024, essa é a oportunidade. Perfeita. Então não perca tempo. Clique no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e entre para o nosso grupo do Telegram. Te espero lá.